Tô com pouca munição! O que? Perdeu verdade no território! Defendam! Permita lançar! Tá deitado! Tá deitado atrás do balcão! Tô com pouca munição! 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 Eu estou a caminho. Eu estou contigo. Nossa, que mal! Carregando! Forte aliado online. Ataque de morteiro inimigo perto de você. Estou na cobertura. Sobrecarga ativada. Aé inimigo perto de você. Merda. Ponte inimigo na área. Com você, colega. Jogando demita! Trocando de pente! Volte aliado na área. Não pegou merda! 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 Trocando pentes! Não pegou merda! Não pegou merda! Não pegou merda! Não pegou merda! A loco! Tá! 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 Cátil está! Eu vou te ver rianista É do novo, filho Estamos provando, estamos fazendo uma prova para ver como... Vai saber... Mãe 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 French P время Eu fiquei muito Coryleco 23 Cheieve Tão estranho o Death of Man O que eles vão fazer né Tô querendo chegar na Paz Amas logo, só que não sei isso. Tchau, tchau. Saber 1, peguem o subjetivo como perdendo o bravo. O inimigo pegou o bravo. Eu te cubro. Asegurando o alfa. Jogando de pente. Controlando o alfa. Asegurando o Charlie. Jogando genita. Charlie assegurado. Inimigo capturando o alfa. A liderança é nossa. Inimigo capturando o Charlie. Novo pente. Jogando granada de luz. O inimigo se for o Charlie. Trocando de pente. Inimigo pegando o alfa. Inimigo estão com subjetivos. Eles estão perdendo a liderança. capturando o bravo. Estão pegando o Charlie. Bravo assegurado. Objetivo Charlie assegurado. Tem inimigo aqui. Joder que mentira. Dois objetivos assegurados. Recarregando. Inimigo pegando o Charlie. Estamos na liderança. Novo pente. Observador. Trocando pentes. Trocando de pente. Solicitando o reconhecimento a ele. Asegurando o objetivo alfa. Entendido. Front online na AOA. Alfa assegurado. Solicitos. Granada de confusão. Precisa. Trocando de pente. Ponto cruzador no aguardo. Jogou de olho aqui. A liderança é nossa. Inimigo capturando o bravo. Vant R hostil no ar. Cuidado. Vant inimigo na área. Objetivo Charlie. Pegue ele pra gente. Asegurando o objetivo bravo. Recarregando. Objetivo bravo assegurado. Vé alinhado a caminho. Jogando. Descara. Recarregando. Há seis horas. Tanto na liderança. Morra o pente. Trocando pentes. Asseguramos dois objetivos. Vant inimigo no ar. Concringi. Vant inimigo no ar. Vant inimigos no ar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não deu Tem um vante nosso na área 11 solicitando reconhecimento Inimigo pegando bravo Trocando de pente Perdemos bravo Termita lançada Míssil cruzador inimigo a caminho Vante aliado online Ameaças na área Inimigo controlando dois objetivos B, A, E inimigo a caminho Eu tô com o peixe Tô controlando bravo Tô controlando bravo Tô controlando bravo Asegurando objetivo Charlie O inimigo pegou o alfa Tô controlando bravo Tô controlando bravo Tô controlando bravo Objetivo bravo comprometido Peguem ele pra gente Estamos perdendo, Charlie Estamos pegando o bravo Objetivo bravo assegurado Estamos pegando o alfa Objetivo Charlie comprometido Peguem ele pra gente Trocando pentes Asegurando o objetivo alfa Inimigo pegando o bravo Estão recarregando Termita a lançada Inimigos tem dois objetivos Asegurem essas posições Asegurando Charlie Trocando pentes Um ataque de mordeiro para mim Charlie assegurado Recarregando Vamos lá no ar Doce de rato Inimigo ativo Choque lançado Estão recarregando Estão recarregando Estamos controlando dois objetivos Trocando o pente Aceitando o alto Como perdendo o bravo Último pente Mandando distração Perdemos o bravo Objetivo alto Estou recarregando Continua Assegurando o objetivo bravo O inimigo pegou o Charlie Vamos controlando o bravo E aí, boludo Devers, missão cumprida Nossa Que merda Câmera de merda De moça Câmera de merda Câmera de merda Mas isso deixou ele mais complexo também Então você vai ter que prestar bastante atenção Para não ficarem dúvidas É até provável que fiquem Câmera de merda Câmera de merda Granada de combustão lançada Chegando Termina a batata Trocando pentes Inimigos na área Tô te cobrindo Câmera de merda Recarregando O capitão está na retaguarda Movimentação Sistema atrofia ativo Tamo na liderança Tamo na liderança Eu te procuro Tô com pouca munição Tô com pouca munição Tô com pouca munição E aí Tô com pouca munição Sentinela! Observador online! Simplex! Arrgh! 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 O que é isso? 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 O que é isso?